Combate a incêndios, desencarceramento de vítimas de trânsito, salvamento aquático e até resgate de animais silvestres. Para ser bombeiro militar tem que ter treinamento específico e claro, muito preparo físico. Hoje eu vim conhecer de perto como é a rotina de exercícios físicos dos bombeiros de Goiás. E eu fui desafiado pela produção da Record a entrar na onda, participar do treino Coronel Lobo. Eu faço musculação todos os dias, mas eu confesso que meu cardio não está em dia não. Será que eu vou conseguir? Divino, vai ser um desafio para você fazer um pouco das atividades físicas do Corpo de Bombeiros que são tão importantes para nós. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir sim. Bora lá então. Bora. Que tal começar com uma corridinha de leve? Mas se dá para aumentar o grau de dificuldade, por que não? Divino, você fez a corrida com a roupa leve, né? Agora eu quero ver se você fazer com a roupa do bombeiro, o conjunto de aproximação, o equipamento de proteção respiratória, o capacete, o machado, que é a roupa que a gente usa nos combates a incêndios. Vamos ver se você consegue fazer essa volta que você fez anteriormente aqui em um minuto. Aqui tem uns 24 quilos aí e 25 quilos, para ver se você está preparado para ser um bombeiro. Vou disparar o cronômetro aqui. Eu tenho um minuto. Um minuto. Prepara, vai! Aê! Muito bom! Objetivo cumprido. Quanto tempo? 50 segundos. Imagina subir um prédio de 20 andares, em chamas, pelas escadas, usando um traje desse. É fogo! Mas, bora continuar o treino. Divino, agora você vai fazer uma atividade física aqui que é muito importante para o bombeiro militar, que é a barra fixa. Para ver se você está com força no braço, nas costas, que são musculaturas que o bombeiro usa muito para as atividades operacionais e para as ocorrências que atende. Vamos ver se você está preparado? Já saiu algumas já. Parabéns. Mas, para ser bombeiro, ainda tem que fazer mais algumas. Tem que melhorar um pouco. Está no caminho. Nós vamos mostrar para você agora, Divino, um exercício que a gente faz também nas nossas provas físicas, que é a flexão de braço no solo. Também muito importante para adquirir força para as atividades do Corpo de Bombeiros, as oporrentes que a gente atende. Por algum? Tudo. Fazer o arrasto da vítima, às vezes no incêndio. Todas essas atividades exigem força no braço. E aí você vai poder sentir essa atividade que a gente faz. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Está acabando. Já foi? Beleza. Valeu. Eu só parei porque ia sujar minha camisa. Vou pôr não. Show de bola. Valeu. Coronel, com sinceridade, como é que o senhor avalia a bateria de exercícios físicos que eu fiz aí? Olha, Divino, eu acho que apesar de ter sido uma pequena amostra das nossas atividades, você saiu muito bem, né? Porque são exercícios difíceis, que exigem condicionamento físico, condicionamento técnico, muscular, e você conseguiu solucionar, né? Conseguiu executar a maioria deles muito bem. Eu sou competitivo, o senhor percebeu, né? Com certeza. O bombeiro militar ali teve que fazer a força ali para não passar vergonha. Mas eu acho que você foi bem também. Então, show de bola. É, a verdade é que para ser bombeiro militar tem que ter vocação, coragem e muita força de vontade. Bombeiro militar, ele tem que ter habilidade em três áreas específicas. Ele tem que ter habilidade técnica, habilidade psicológica e habilidade física, né? A parte física é muito importante para a atividade bombeiro militar. Para as ocorrências que a gente atende, de salvamento aquático, salvamento em altura, salvamento terrestre, exigem força e condicionamento físico, condicionamento aeróbico também. Por isso que a gente tem essa uma hora e meia diária no nosso serviço para fazer esse treinamento. E além dos exercícios físicos diários, tem ainda os treinamentos específicos. Nós temos salvamento em altura, salvamento terrestre, combate a incêndio, salvamento aquático, resgate pré-hospitalar. São todos os cursos específicos de cada área de atendimento do Corpo de Bombeiros e que exigem também, além do conhecimento técnico, além do preparo psicológico, o preparo físico. Por isso que são cursos também bem extenuantes, onde o rigor físico é muito cobrado, o bombeiro tem que estar bem preparado e ao chegar no curso ele se prepara mais ainda. Porque a parte de condicionamento físico aeróbico do bombeiro é fundamental para a nossa atividade. E o treinamento aquático, que já é rotineiro, vai sendo intensificado por conta da temporada do Araguaia que se aproxima. A temporada do Araguaia exige muito do bombeiro, principalmente do guarda-vidas e do mergulhador, devido a grande demanda de salvamentos, de prevenção que a gente faz no Rio Araguaia. E tem que ter preparo físico, porque é o dia inteiro, a gente nas praias, efetuando salvamentos, pilotando jet ski, pilotando barco. Então, assim, você tem que ter muito preparo e condicionamento físico. Já deu para perceber que a turma aqui tem disposição de sobra, né? Todo mundo mais do que preparado para participar da segunda edição da Corrida dos Bombeiros, no próximo sábado, dia 25. É uma oportunidade de congraçamento com a comunidade, né? É uma corrida que é aberta para o público, que ela é apoiada pelo Corpo de Bombeiros. Nós convidamos todos para estarem presentes, vai ser uma grande festa. E os nossos militares estão mais do que preparados para participar e tenho certeza que vai ser um sucesso. Opa!